Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol, tu não puedes comprar al sol. O Livro na Praça, que é uma iniciativa muito importante da editora da UFSC, realiza todas as sextas-feiras. O lançamento, ou relançamento, uma análise crítica de livros publicados pela nossa editora. E nessa sexta-feira, dia 25, eu estarei discutindo um tema crucial, o tema do nacionalismo, através do livro Uma Ilusão do Desenvolvimento, do Lúcio Flávio de Almeida, que é nacionalismo e iluminação burguesa nos anos de JK. Ainda que, posto num período muito curto, trata-se de uma reflexão que está ajada entre nós. Afinal, qual é a função do nacionalismo na luta de classes? Afinal, qual é a função do nacionalismo na Revolução Brasileira? O nacionalismo, historicamente no Brasil, está como num dilema faustiano. Duas almas lutam pelo meu ser. Na atualidade, a direita está sob o controle do nacionalismo. Não é uma anomalia. É uma armadilha ideológica, que só foi permitido porque a esquerda se tornou uma esquerda cosmopolita, ou seja, sem pátria, sem nação. Ao contrário da melhor tradição marxista. Quem tratou com mais exuberância, rigor teórico e apego à realidade mundial, a questão nacional, do que os marxistas? É o marxismo quem se encarregou disso. Aqui no Brasil, esse debate tão crucial na luta de classe em escala mundial, e no marxismo em particular, foi subsumido por essa literatura de extração acadêmica, sobretudo uspiana, que sequestrou o debate da questão nacional e o confinou nessa estranha formulação, ideologicamente bem pensada, do populismo. De tal maneira que a grande maioria dos trabalhadores, e sobretudo dos acadêmicos, os intelectuais nem tanto, são raros, mas nem tanto, eles começaram a observar que a questão da nação corresponde a algo decisivo, e que o nacionalismo pode e assumiu na periferia capitalista um papel revolucionário que aqui tem sido sistematicamente desconsiderado. Mas, em geral, quando alguém se declara nacionalista, uma espécie de um policarpo quaresma, é considerado aqui quase como se fosse um braço auxiliar da direita. Um inútil, ou um ideólogo, no sentido pejorativo da expressão. E é exatamente o contrário. O nacionalismo foi uma força revolucionária na Rússia, foi na China, foi em Cuba, foi em Nicarágua, e foi em todos os países em que quiseram, pretenderam fazer suas revoluções. Nem vou falar, obviamente, das revoluções burguesas. Todas elas, essas revoluções burguesas, afirmaram o Estado Nacional e o nacionalismo desde uma perspectiva burguesa. E aí que, para nós, é fundamental, no Brasil, de hoje, de 2022, discutir isso que, cosmeticamente, fica sendo debatido ou formulado como quem é dono da nossa bandeira. Como se isso fosse o mais importante. Enquanto nós não tivermos uma formulação, a partir do marxismo, sobre o nacionalismo, apegado não só ao debate europeu do marxismo, da questão nacional, mas, sobretudo, a nossa melhor tradição intelectual, que já tem dois séculos de trabalhos extraordinários sobre nacionalismo e revolução, mesmo que a partir de intelectuais conservadores, mas também de intelectuais revolucionários, críticos, antenados com os problemas do nosso povo e do nosso tempo, nós não vamos sair do buraco. E nessa sexta-feira, então, dia 25, ali na igrejinha da Universidade Federal de Santa Catarina, nós vamos fazer uma reflexão forte sobre o tema do nacionalismo. Por que o nacionalismo é uma força revolucionária? Qual é a do marxismo diante do nacionalismo? Uma esquerda cosmopolita, que não é a mesma que uma esquerda internacionalista, pode ser uma força objetiva na sociedade brasileira, recusando o nacionalismo como força revolucionária? Eu afirmo categoricamente que não. O nacionalismo oculta a luta de classes? Claro que não! Só nessa sociologia de extração acadêmica de quinta categoria para ideologicamente divulgar esse tipo de formulação. E é para fazer essa reflexão pública, valorizando o trabalho do Valdir Rampinelli na direção da editora da UFSC, que eu estou convidando você para comparecer na sexta-feira às dezoito horas na igrejinha da UFSC para a gente fazer um debate sobre o nacionalismo. A partir do livro Uma Ilusão do Desenvolvimento do Lúcio Flávio de Almeida. Você é meu convidado. Espero você lá. E aí